O ministro Paulo Guedes está oficialmente louco, fora da realidade. Você é esquisitão, sabia? Vou falar sobre duas coisas aqui recentemente que aconteceram. Uma, o escritório do FMI, que é uma espécie de embaixada do Fundo Monetário Internacional aqui no Brasil, está saindo do Brasil nesse momento pelo qual a gente passa, porque o ministro Paulo Guedes acha que o FMI faz projeções muito ruins para o Brasil, ruins para a imagem do Brasil, e sofre críticas da própria representação do Brasil no Fundo Monetário Internacional. Por isso, o ministro Paulo Guedes achou por bem utilizar o governo pra pressionar pela saída de um órgão internacional, que, aliás, foi fundamental pra que o Brasil não afundasse, pra que o Brasil, inclusive, entrasse numa agenda de reformas liberais ali nos anos 90. E, agora, também diz que Moro é um ditador, que o Moro é um sujeito autoritário, totalitário, que ou o Congresso põe o Moro pra fora, ou a população tira o Moro das eleições, ou o Moro vai fechar o Congresso Nacional. Mas que porra é essa? É exatamente isso que vocês entenderam. Bom, vamos falar sobre isso. Logo depois, claro, que na semana que vem você deixa aí a sua inscrição no canal, clica no sininho pra receber as notificações, e, claro, garanta aquele crescimento em V do canal. Bom, o ministro Paulo Guedes, então, utilizou o governo Bolsonaro pra pressionar o FMI a sair do Brasil. Veja só, o FMI, que foi tão atacado e tão demonizado pelos petistas, por Lula, por Dilma, né? Foi, assim, o FMI, durante muito tempo, foi o grande demônio das esquerdas, né? O órgão internacional malvadão era praticamente, assim, a materialização da mão invisível do mercado, colocando ali o seu dedo maligno na América Latina pra pressionar países a fazerem reformas liberais. Quando, na verdade, né, no final das contas, tudo o que a FMI fazia era emprestar dinheiro a preços mais baratos do que os bancos nacionais e bancos internacionais em troca de um comprometimento com reformas liberais, né? Era só isso que ele fazia, era emprestar dinheiro mais barato pra países em crise, né? Apesar disso, sempre foi o grande vilão das esquerdas, sempre foi o grande vilão do petismo, né? Dos populistas, mas mesmo assim, mesmo assim, manteve representação no Brasil. Nunca houve pressão nem nos governos petistas que atacavam tanto no discurso FMI, mas que nos bastidores negociavam no FMI pra garantir crédito barato pro Brasil, o que tá correto, né? Por um lado, eles faziam discurso demagógico, populista, mentiroso, mas pelo menos nos bastidores eles sabiam, né, que o socialismo da cabeça deles jamais ia funcionar e que o negócio era pegar dinheiro com o mercado financeiro internacional aos juros mais baratos possíveis. Apesar do Lula, né, apesar do Lula ter tomado uma medida populista que foi substituir a nossa dívida internacional por uma dívida nacional a juros mais caros e a prazos mais apertados, só pra dizer que quitou a dívida com o FMI. Você é burro, é? Foi um discurso que ele utilizou muito, né, olha, no governo Fernando Henrique a gente pegava dinheiro emprestado e tal e tava devendo pro FMI e devia pro mundo, agora não. No meu governo a gente é credor do FMI, no meu governo a gente empresta, né, a gente não toma emprestado. O que tava acontecendo era justamente a substituição de uma dívida internacional, de uma dívida com banco estrangeiro, mas que tava dando condições melhores de empréstimos e justamente por isso a gente prestava com bancos estrangeiros, pela troca de empréstimos com bancos nacionais, que estavam cobrando mais caro, aliás, governos petistas, os maiores juros da história, os maiores lucros pros bancos sem risco nenhum da história, é sempre bom lembrar, né, porque o discurso dele, né, o discurso do Lula agora é quem é de direita vai lá, é pros ricos, quem é de pobre lá, quem é de esquerda, eles filhos pobres, né. Na prática o governo dele tirava dinheiro do mais pobre pro meio de imposto pra pagar pra banco sem risco nenhum lucrar aqui no nosso país e o grande acordo com as elites que o Lula fez, por meio de empréstimos subsidiados pelo BNDES, por meio de um aumento histórico dos privilégios tributários, as custas dos mais pobres, privilégios setoriais, privilégios regionais, que até hoje sobrevivem aqui, que é um lobby gigantesco. Uma vez que você dá a mamadeira de dinheiro público ou mesmo de renúncia fiscal pra determinado setor, pra tirar essa mamadeira é uma choradeira gigantesca que praticamente ninguém consegue. Aliás, não sei se foi, eu acho que foi o Milton Friedman que dizia que não tem nada tão permanente quanto uma política pública temporária, né, e é exatamente isso que a gente vê como uma política setorial, como uma política de privilégios tributários, como a que o Lula fez. Mas dito tudo isso, mesmo o PT era pragmático o suficiente pra falar olha, beleza, a gente faz esse discurso aqui pra militância, a militância vai cair bovinamente nesse nosso discurso populista, mas na hora do vamos ver o país não quebrar a gente segue tripé macroeconômico, né, isso falando primeiro e parte do segundo mandato do governo Lula e pega dinheiro e mantém boas relações com o FMI e com o mercado financeiro internacional. Quem chutou mesmo o balde foi a Dilma, principalmente no segundo mandato, mas o PT sempre fez um discurso populista e demagógico pra fora, mas mantinha boas relações no mercado, nos bastidores. Agora, o Paulo Guedes não, ele tá chutando o pau da barraca, queimando o FMI, queimando a própria nomeação do Brasil pro FMI, que é o Ilan Goldfein. É o Ilan, um ótimo brasileiro, boa pessoa, tudo isso. Ontem criticou a gente pesada, então eu tô devolvendo hoje. Já que vamos ter um brasileiro que conhece bastante o Brasil e critica bem a gente no FMI, não precisamos ter mais aqui dentro. Deixa a turma lá fora, fala mal da gente lá fora, em vez de falar aqui dentro também. Ex-presidente do Banco Central, foi presidente do Banco Central na gestão do presidente Michel Temer, foi um excelente presidente do Banco Central, pouquíssimas vezes a gente teve um desempenho tão positivo. Aliás, o Guedes gosta tanto de falar sobre a diminuição de juros, né? Que com o PT o juros tava na lua, que o dólar tava baixo, etc e tal, prejudicando nossas exportações e não sei o quê. Quem reduziu a inflação do segundo mandato do governo Dilma, quem reduziu o juros do segundo mandato do governo Dilma, não foi o governo Bolsonaro. Foi o governo Michel Temer, com a gestão do Banco Central do Ilan Goldfein. O que o Bolsonaro tá fazendo agora é o contrário. Tá devolvendo o nosso país com juros de dois dígitos, que o ano que vem a gente vai pagar, né? De não geração de emprego, de não geração de renda, de aumento de miséria, de aumento de desemprego, de aumento de desigualdade social. E como o próprio Paulo Guedes diz, né? Cada porcento ali que a gente aumenta na taxa de juros, são mais ali 17, 18, 20, 22 bilhões de reais que aumentam na nossa dívida pública, que sai do dinheiro do mais pobre na nossa tributação concentrada no consumo. O conjunto da obra é esse, né? O ministro Paulo Guedes tá maluco, né? Porque tá vendo que o FMI tá fazendo projeções realistas sobre o quanto o Brasil tá desastroso. O mundo faz projeções. Qualquer banco, qualquer banco que não seja banco estatal, tem avaliação sobre o crescimento do país, sobre taxa de juros, sobre inflação. E todos os bancos estão dizendo que o Brasil está um desastre, né? Todos os bancos de investimento, né? Todos os bancos do varejo, enfim. Paulo Guedes não, ele quer ignorar a realidade, né? Aliás, ele diz que não lê mais notícia, que é pra não ficar triste, né? Ou seja, o problema do Paulo Guedes é atacar, matar o mensageiro, né? Não é lidar com a mensagem que é a gestão dele, é uma das piores gestões da economia da história do país. Não teve um pingo sequer de liberalismo. Não mudou porra nenhuma! É aumento de gasto, vinculação de receita, juros de dois dígitos, inflação de dois dígitos. Sim, o que houve de liberalismo nessa gestão? Nada, absolutamente nada. Criação de empresa estatal, criação de despesa obrigatória, aumento de funcionário público durante a pandemia, né? Antes do Bolsonaro, que malandramente, né? Só aprovou o congelamento do salário do servidor depois que ele mesmo mandou um aumento e fez a base dele votar o aumento do salário do servidor durante a pandemia. Aliás, e servidores não é todo servidor, não. É, porque a maior parte do servidor ganha mal. Principalmente o municipal, que é o que tá na ponta apresentando serviço. Bolsonaro aumentou o salário da elite, de quem trabalha no Distrito Federal do Funcionalismo Público Federal em plena pandemia. É bom eu sempre bater nessa tecla, sempre lembrar de cada uma dessas ações do governo, de cada uma das ações do Paulo Guedes que foram de encontro ao liberalismo, porque é difícil de lembrar de tanta coisa que acontece. Continua sendo inútil! E mesmo que fosse fácil de lembrar, a gente sabe muito bem que o brasileiro, infelizmente, tem memória curta, né? Então é sempre bom bater e rebater em todos os pontos antiliberais, que aí o gado não tem pra onde fugir. Eu tô lidando com fatos aqui. Você quer brigar com o fato aí, meu amigo? Põe, veste uma camisa de força, vai lá fingir que você é Napoleão, né? Amarra ali uma escova de dente numa coleira, sai passeando na rua e fica aí. Aí se você é louco, se você é maluco, tá aí no time do Paulo Guedes. Inclusive, né, dentro dessa loucura, agora ele tá dizendo também que o Moro é um sujeito que é um ditador, é um sujeito que vai fechar o Congresso Nacional. Não mudou nada! Esquecendo que ele foi o ministro do próprio governo Bolsonaro e o ministro que negociou pautas com o Congresso Nacional, né? E mais do que isso, ele tá se esquecendo que ele faz parte de um governo em que o presidente da república chamou general pra discutir intervenção militar em Supremo Tribunal Federal, golpe militar. Ele é ministro de um presidente da república que chamou manifestação golpista dia 7 de setembro pra fechar Congresso, pra fechar Supremo. Dizia que ia desrespeitar a decisão judicial e era aplaudido com um monte de faixa defendendo golpe militar e depois só arregou porque viu que ia ser preso, porque viu que o judiciário ia colocar ele no seu devido lugar, que é a cadeia. Aí foi obrigado a chamar a babá, o ex-presidente Michel Temer, pra escrever cartinha, né? Foi assim, eu imagino, né, o Bolsonaro com o Temer atrás, pegando na mãozinha dele, escrevendo a cartinha assim, como se fosse a tia da escola ensinando caligrafia pra ele, olha, desculpa, foi na hora da raiva, né, um momento de emoção, me exacerbei. Tá com o rabo no meio das pernas. Mesmo depois do Bolsonaro ter passado, né, por um papel humilhante, né, humilhante, né, de ter um sujeito, um ex-presidente que tem que lá tutelar o sujeito como se ele fosse, né, alguém absolutamente incapaz, né, um incompleto imbecil, que é, né, não é nem como se fosse, que é. Eu quero amar mais. Em rede nacional, admitindo que escreveu a carta pra ele, pra desfazer a cagada que ele tinha feito. E aí vem o ministro dizer que é o Moro que quer fechar Congresso Nacional, que quer dar golpe de Estado. Pelo amor de Deus. Cara, sua boca! Quem tentou deslegitimar a eleição a todo momento, a própria eleição, inclusive, o próprio sistema que o elegeu foi o Bolsonaro, né, quem tentou aparelhar, e conseguiu, aliás, em boa medida, aparelhar Polícia Federal, aparelhar Receita Federal, controlar a controladoria da Receita Federal. Quem tentou atacar a independência e a autonomia do Ministério Público, né, em boa medida, conseguiu com a aprovação do afrouxamento de lei de probidade, foi o Bolsonaro. Tem topec da vingança, tem topec da impunidade, todas medidas antidemocráticas, foi Jair Bolsonaro. E o seu nome, ministro Paulo Guedes, vai ficar marcado na história como, né, o pano pra ditador, como o sujeito que serviu pra lustrar a imagem de um ditador e de um corrupto. E aí, além de tudo, né, um sujeito canalha, que quer defender aumento de tributação e maior complexidade do sistema tributário no Brasil, quer tributar PIX, quer tributar milha, mas manda o dinheiro dele pro offshore pra lucrar com a variação cambial, enquanto desvaloriza a própria moeda aqui no Brasil. É isso.